Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje eu tô fazendo vídeo aqui sentadinha, né? Mudei um pouco aqui o cenário. Ali atrás do balcão, eu acho que é melhor pra fazer os vídeos, né? Mas hoje eu falei, não, vou sentar aqui um pouquinho na mesa pra gravar esse vídeo. Vai ser um vídeo rápido, né? Dois dias de novo aí sem gravar, mas a gente tá... Eu tô trabalhando, gente, eu tô trabalhando nos meus crochês, nas minhas encomendas, né? Graças a Deus, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Se eu não me engano, o apóstolo Paulo falou sobre isso, né? Sobre não dispensar trabalhos e é isso que a gente tem que fazer. Eu tô aqui aproveitando as oportunidades. Antes de começar, eu acho que eu nem me apresentei, né? Marilene Lopes aqui do canal Um Pouco de Tudo com Marilene. Eu quero deixar aqui pra nossa meditação, porque vai fazer parte do que eu vou falar pra vocês. Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14, que diz assim, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, quebrotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a benção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Gente, vou ver se eu tento resumir o máximo que eu puder. Vou tirar um tempo pra uma live, já falei isso duas vezes, né? Mas vou sim tirar um tempo pra uma live. Nessa live vou poder explicar tudo pra vocês. O canal, apesar de eu estar passando, às vezes, dois dias, três sem gravar vídeos, está crescendo. Acho que estamos chegando aí a 10 mil inscritos. Mas eu queria fazer uma reformulação, queria fazer umas mudanças no meu canal. Como eu falei pra vocês, vocês têm visto aí nos últimos vídeos, né? E não é questão de eu achar que eu sou melhor do que ninguém, que por isso eu vou ser melhor do que os meus irmãozinhos, as minhas irmãs não. Continuo com os mesmos pensamentos, mas como eu já falei, e as pessoas estão chegando aqui no canal, uns ainda não me conhecem, tenho recebido aí mensagens, né? Tô muito feliz, muito feliz, né? E eu procurando assim, tá em paz, né? Explicando pros meus inscritos que eu estou aqui fazendo esse tratamento, não escondo de ninguém que eu estou fazendo tratamento de saúde, esperando por uma cirurgia, né? Esse tratamento meu já vem de algum tempo, cuidando de algumas coisas, agora vou realmente ter que passar por uma cirurgia, então tô procurando estar bem, sabe? Tô me afastando de algumas coisas, porque eu... é bíblico, né? E até mesmo pras pessoas que não lê a Bíblia, que não gostam por algum motivo, mas elas entendem que é bom a gente estar em paz, né? A própria palavra de Deus aqui em Hebreus 14 diz assim, seguir a paz com todos e a santificação, sim, a qual ninguém verá o Senhor, né? Então, se eu quero ver a Deus, eu tenho que fazer várias mudanças na minha vida, todos nós precisamos, todos os dias, falar com Deus. Eu tenho um lar que é um lar de paz, graças a Deus. Eu tenho um esposo abençoado, eu tenho uma filha abençoada, eu tenho um gênero abençoado. Tem um trabalho que eu gosto de fazer, que é os meus crochê, inclusive o meu canal antes era artesanatos e plantas, eu tive que fazer essa mudança, porque eu gosto de falar de vários assuntos, então eu já coloquei um pouco de tudo, né? Mas vou continuar assim, de vez em quando vou tirar um dia pra mostrar aqui os meus artesanatos, tô fazendo bastante, graças a Deus, tá ali no sofá, não peguei porque o assunto hoje é outro, né? Mas eu louvo a Deus por isso. Eu tenho visto, eu tenho visto aqui, eu tô assistindo, assisto sempre os canais aqui dos meus amigos, das minhas amigas, né? As lives, né? E eu queria falar pra vocês, assim, da minha decisão, por quê? Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Eu estou vendo colheta de pessoas aí que hoje estão se vitimizando, chorando, reclamando dos outros, mas por que que está passando por tudo isso? Porque plantou uma semente que não deu bons frutos, né? Plantou uma semente de intrigas, de briga, não quis seguir a palavra de Deus, como nos ensina que devemos seguir a paz com todos. Porque uma coisa é você discordar, isso é até saudável. Ninguém precisa pensar igual aos outros, né? Mas temos que aprender que aquilo que nós plantamos, nós escolhemos. Então, se nós estamos aqui na plataforma, só plantando discórdia, a hora vai chegar em que vem a colheta e talvez nós não suportamos, né? Não suportamos. Outra coisa é querer passar para os inscritos algo que nós não somos. Até porque os nossos inscritos são muito inteligentes, os meus são muito inteligentes. E creio que de todos aqui, são pessoas inteligentes que sabem das coisas. Então, não adianta nada, eu conheço pessoas que reclamam, ah, meu canal não cresce, eu vou dar tantas horas para fechar meu canal, e o meu canal é melhor do que o do outro, por que que o meu canal não cresce? Eu acho que a gente tem que ver se o que a gente está postando está agradando as pessoas. Ou então, se você realmente diz, não, eu não quero agradar ninguém, eu quero fazer isso e pronto. Então, não reclame, né? Não reclame. Porque, muitas das vezes, eu vejo pessoas, né? Pregam o evangelho de manhã e de tarde está numa briga terrível. Vai num canal, vai no outro, briga com um, briga com outro, briga com um, briga com outro. Isso, muitas das vezes, traz descrença dos nossos inscritos, porque eles dizem assim, nossa, ela fala uma coisa de manhã, de tarde ela está brigando. Eu vou no canal, vou na sua comunidade, só tem brigas, só tem xingamentos, só tem... Então, eu acho que é bom, muitas das vezes, a gente parar e refletir. E é o que eu faço todos os dias, né? Você pode até estar dizendo, irmã Marilene, você está com medo de falar? Não, não estou com medo de falar. Até porque, quando eu falo, eu já faço um vídeo, eu penso muitos dias antes do que eu vou falar. E se eu postar um vídeo e eu ver que aquele vídeo magoou, quantos vídeos eu já não excluí do meu canal? Vários, né? Pra que eu vou deixar um vídeo que vai fazer mal pra alguém, né? Vários vídeos eu já excluí. Falando também com vocês sobre shorts que eu estou postando. Estou postando shorts aí de algumas igrejas que não são igrejas. Eu posto e ali eu ponho aquele título. No título eu não desconsidero ninguém, não magoo ninguém, não falo mal. Eu vou colocar ali um título que qualquer pessoa pode assistir, pode ler, né? O título pode assistir, vai ver que eu estou respeitando as pessoas. Mas isso não quer dizer que eu concorde com aquilo. Muitos daqueles vídeos eu posto pra que as pessoas vejam a diferença. Às vezes eu posto aqueles vídeos e posto em outros de igrejas sérias. Igreja de pessoas louvando, adorando a Deus com simplicidade, com ódio, com decência. Que é o que a gente deve fazer. E esses shorts eu posto eles pra que as pessoas vejam o que estão fazendo com as igrejas, né? Com algumas igrejas. Tem pessoas que vêm de algumas outras religiões, mas não querem deixar as religiões que elas vieram. Então elas querem continuar do mesmo jeito. A diferença é que elas dizem que entregaram sua vida pra Jesus, mas não tem mudança. E tem que ter mudança, né? Gente, então é uma conversa hoje. É uma explicação que eu estou dando aqui sobre o meu canal. Vocês estão vendo mudanças sim nos meus últimos vídeos. Isso não quer dizer que eu não vá refutar alguém aqui. Claro que se precisar eu vou, né? E isso não quer dizer também que eu vou concordar com tudo que eu escuto aqui, porque eu não vou concordar. Mas o momento... A Bíblia nos ensina que há tempo pra tudo. E esse é um tempo em que eu estou me preparando pra uma cirurgia, né? Pode ser que não aconteça, mas provavelmente vai ter que fazer. Então eu tenho que cuidar, né? Da minha vida, da minha saúde mental. É igual fala a minha médica. Você tem que saber o que você assiste. Até mesmo você estando com saúde, você tem que se cuidar. Porque tem coisas aqui, eu já falei, que tem vídeos que eu assisto e me sinto mal. Eu passo mal. Porque muitas das vezes eu vejo falar coisas que eu digo, não, eu vou pegar aqui, vou gravar um vídeo, vou responder. Né? Eu vou responder e vou responder à altura. E eu sinto que aquilo não me faz bem. Então, resta a mim procurar, nesse momento, postar vídeos falando da palavra de Deus. Se precisar refutar, eu vou refutar dentro da palavra. Mas eu estou mudando mesmo muitas coisas na minha vida. Porque o momento pede, né? O momento pede que eu mude. Então é isso, gente. Eu queria deixar esse versículo pra vocês. O título na minha Bíblia diz assim, a exortação, a paz e a pureza, né? Então, que nós venhamos ler a palavra de Deus. Porque, igual te falei, tem um senhor aí, né? Que está passando por um momento difícil, né? E está culpando as pessoas, mas, na verdade, ele está apenas colhendo aquilo que ele plantou, né? E a respeito, que nem eu falei também sobre os canais, né? Que diz, ah, eu vou fechar o meu canal porque o meu canal não está crescendo. Ah, porque o conteúdo de tal pessoa é ruim, o meu é bom e o meu não cresce, o canal dela cresce. Então, eu acho assim, uma outra coisa. Nós temos que ser nós mesmos, né? Nós não devemos passar uma imagem de uma coisa que nós não vivemos, porque os nossos escritos, eles são muito inteligentes. São muito inteligentes. Então, eles veem. Então, pra que eu vou passar uma imagem de algo que eu não vivo, né? Eu sempre mostro aqui, mostro a minha casa, mostro a minha esposa, às vezes, tomando café. Tenho o nosso café simples da manhã, gosto do meu dia a dia, falo que estou fazendo o tratamento, falo que provavelmente vou fazer uma cirurgia. Por quê? Porque nós temos que ser sinceros, temos que ser verdadeiros, né? Então, a minha vida é isso aqui. Moro no Piauí, tenho a minha casa no Piauí, né? Vim de lá pra cá pra fazer esse tratamento, como já falei pra várias pessoas, falar pra quem está chegando. Não trouxe nada, três caixas e duas malas. Cheguei aqui, tudo isso que está atrás de mim já estava montado, que Deus preparou, né? E o nosso Deus, Ele é muito bom. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a Deus, né? Agradecer porque Deus é muito bom. Então, é isso que eu queria falar pra vocês hoje. É uma conversa, é um diálogo, é uma explicação porque vocês merecem, meus inscritos, vocês que assistem os meus vídeos, que ainda não são inscritos, que às vezes eu vejo vídeos aí de muitas visualizações e a maioria das pessoas que assistem não são inscritos. Então, se vocês gostarem, minha gente, se inscreve aí, né? Isso é uma forma de vocês me ajudar, se vocês gostarem do conteúdo, né? E se inscreva no canal, ou procurar estar fazendo vídeo falando das coisas de Deus, passando coisas boas pra vocês, porque coisas ruins já tem demais, né? Então, é isso. Temos que lembrar que tudo que nós plantamos, nós escolhemos. Temos que escolher a nossa plantação, plantar coisas boas, pra depois não estar aqui se vitimizando, culpando os outros. Culpando os outros pelo que está passando, culpando os outros porque o canal não cresce, culpando os outros porque... Então, a gente tem que fazer uma reflexão, né? Porque o povo não é bobo. Eu assisto os vídeos e as pessoas também assistem. Então, é isso. A comunidade está aí, a gente coloca certas coisas na nossa comunidade, que as pessoas vão lá e veem. Assiste os vídeos, tem uma coisa. Vai na comunidade, tem outra. Então, essa pessoa não é sincera, né? E eu creio que isso já aconteceu muitas vezes. Eu, na minha comunidade, é muito simples a minha comunidade, porque eu não tenho muito jeito com internet. Eu faço os meus vídeos aqui, é tudo... É o que vocês estão vendo aqui. É isso mesmo, tá? Mas, graças a Deus, está crescendo aos poucos. Eu mudei os meus vídeos. Os meus vídeos lá atrás, quem vê vai dizer, nossa, mas tinha vídeo de 6 mil, de 4 mil visualizações, de 2 mil, de mil, de 1.500. Mas, no momento, eu optei por mudar. Porque tem coisas que dão visualizações, mas não é bom para mim e nem para quem... Para a pessoa ou para quem eu estou refutando, né? Não é bom. Tem vídeo aqui que eu já vi, que eu tenho várias visualizações e não tenho escrito. E tem vídeo que eu tenho poucas visualizações e tenho ali uma base de... Vamos supor, 50 visualizações, eu tenho ali uns 10, 15 inscritos, né? Então, isso quer dizer que as pessoas estão se inscrevendo. Então, são aquelas pessoas que estão sempre assistindo os vídeos, né? E é isso, gente. Agradeço a todos vocês que estão chegando, que se inscreveram, que assistem os vídeos, que não são inscritos ainda. Agradeço de coração. Precisava falar isso para vocês, porque não adiantava nada eu vir aqui reclamar. Ai, meu canal não está crescendo. Falar uma língua que o povo não entende, né? Ser uma pessoa diferente daquilo que eu sou. E também viver contendo a 24 horas. Eu sei que tem coisas que precisam ser respondidas, né? Mas não precisa todo dia falar, todo dia, todo dia a mesma coisa, né? A gente fala, passa uns dias, fala de novo. É assim que eu penso. Não estou falando do canal dos outros, estou falando do meu canal, né? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam, né? Compartilhem, dê aquele joinha. E, gente, um conselho que eu dou. Vamos ler a Bíblia, vamos ler a Palavra de Deus, né? Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos andar em paz, né? Eu sei que tem hora que a gente vai ter que falar mesmo. Até por conta de amar a Deus e não suportar ver o que estão fazendo com a Palavra Dele, né? Mas tem hora que a gente tem que parar pra pensar. Há momento pra tudo, né? Há tempo pra tudo. E o meu tempo agora é de estar assim, gravando esses vídeos, né? Falando mais do amor de Deus, me cuidando e trabalhando, gente. Que o meu trabalho me ajuda muito a passar por esse momento. Primeiramente, Deus. Vocês, meus inscritos, que mandam mensagem pra mim e o meu trabalho. E é isso. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Se assim o Senhor nos permitir. Quero pedir que se inscreva, dê o seu joinha e comente. É muito importante pra mim. Amém. Amém. Amém.